O final de semana foi de comemoração para a deputada Flor Delis. Ela completou 60 anos e celebrou essa data com uma festa em casa e também na igreja que ela fundou em São Gonçalo, que fica no Rio de Janeiro. No vídeo publicado nas redes sociais, Flor Delis comemora a chegada da novidade. A deputada federal, que é ré no processo de assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo, começou as comemorações do aniversário em casa. A decoração contou com lembrancinhas personalizadas, bolo de dois andares e até um painel que exibia a palavra gratidão. Em outra publicação, Flor Delis contou que a festa foi uma surpresa preparada pelos filhos e amigos. E fez questão de agradecer. É esse amor e carinho que me fortalece e me dá ânimo para continuar. Na igreja fundada por ela em São Gonçalo, as comemorações continuaram. Um ônibus fretado levou um grupo de pessoas para a cerimônia. Quando chegou ao local, Flor Delis recebeu abraços e apertos de mãos. Foi celebrado um culto em homenagem aos 60 anos da deputada e pastora. Em alguns momentos, Flor Delis pareceu se emocionar. Ela também subiu no palco, recebeu presentes, cantou e falou sobre a família e a morte do pastor Anderson. Eu perdi o meu marido de forma trágica. E entreguei tudo na mão do Deus que a ele pertence, o meu oculto e escondido pertence a ele. E tudo vai vir à tona na hora dele. Eu sei o preço que eu estou pagando. No dia 23 de fevereiro, cinco desembargadores da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio irão definir sobre o pedido de afastamento da deputada das funções públicas. O julgamento vai determinar se Flor Delis deve ser afastada do cargo parlamentar até que o processo em que é ré seja concluído.